vocês não vão acreditar com apenas dois ingredientes vamos fazer uma receita incrível fácil e rápida adicione em um recipiente quatro xícaras de farinha de trigo sal a gosto e creme de leite adicione duas caixas misture muito bem com a mão até virar uma massa até aí tudo ok pessoal sim ou não e em seguida vamos adicionar na panela azeite ou óleo quatro dentes de alhos bem picadinhos uma cebola bem picadinha 500 gramas de carne moída e milho verde a gosto coloque folha de louro cheiro verde a gosto quem não gosta pode acrescentar no lugar salsinha ou cebolinha e vamos temperar com sal chimichurri colorau e meia xícara de molho de tomate mexa muito bem para a carne pegar o gosto dos temperos e deixe cozinhar até secar a água já sabem o que é pessoal escrevam aqui embaixo depois irei ver e aí bom chegou a hora de montar primeiro vamos moldar a massa pegue uma bolinha do tamanho da palma da sua mão coloque por cima de um saquinho e em seguida a outra parte do saquinho vamos cobrir a massa também agora com um rolo de cozinha vamos abrir bem a massa e com um modelador de pastel vamos colocar a massa por cima e em seguida o recheio feche e tire o restante da massa que sobrou não se preocupem quem não tiver um modelador pode fechar a massa com um garfo sem problema meus amores deixe a cidade o estado de vocês aqui nos comentários porque o facebook o instagram o youtube só estão entregando as nossas receitas para quem interagem com as nossas redes sociais e o que é interagir é comentar curtir e compartilhar os nossos vídeos então para vocês não perderem já fazem isso para que vocês possam receber em primeira mão e para que eu possa agradecer por terem compartilhado este vídeo bom quem escreveu que é pastel acertou agora me digam qual recheio vocês gostam mais e outra pergunta alguém aqui come pastel com caldo de cana escrevam aqui embaixo também frite os pastéis no óleo quente até dourar bem está pronto olha que delícia uma porção ótima para comer com a família e amigos com um molhinho fica uma delícia e por falar em molho eu fiz um vídeo anterior eu fiz um molho muito gostoso quem quiser fazer de uma olhada sigam as nossas redes sociais instagram arroba oficial baú das dicas o nosso youtube o facebook baú das dicas agradeço a companhia de todos fiquem com deus e logo eu volto com mais receitas tchau e aí e aí e aí e aí e aí